Retalhão 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 Vamos lá Olha A censura liberou A minha filha de 3 anos assistiu Retalhão Olha o povo Retalhão 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 O pessoal profissional para a consciência de Krishna Tem seu templo aqui no Rio de Janeiro E eles pregam a ciência Para se chegar ao autoconhecimento Você meu amigo se prepare Retalhão de hoje é num templo Hare Krishna e você vai experimentar O estado zen de ser Meu primeiro contato aqui No templo Hare Krishna é com O presidente Mahaprabhu Kripa Ele é presidente Do templo Hare Krishna Rio de Janeiro, tudo bem Maha? Tudo bem, Zé. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer nosso. Me diga uma coisa, eu cheguei, me vestiram, me pintaram, mas eu não tenho noção do que aconteceu. O que aconteceu comigo? Então, nós transformamos o Zé, né? Colocamos nele um dote. O princípio é da vida simples e pensamento elevado, né? Então, o dote é um tecido de uns 5 metros de comprimento, um único tecido, né? Um pedaço de pano e que a gente faz essa vestimenta, que tem como finalidade exatamente você usar o traje devocional para todo o cerimonial que a gente pratica aqui no templo. E quem está ouvindo nossa conversa aí atrás, hein, Marra? Esse é Srila Prabhupada. Srila Prabhupada foi ele quem veio em meados da década de 60 para o ocidente, acatando as instruções, a orientação do seu mestre espiritual e veio trazer o conhecimento védico aqui para o ocidente. Foi ele que abriu todos os templos, assim, que tudo foi a partir da iniciativa de Srila Prabhupada aqui. E aí, em apenas 12 anos, ele difundiu esse processo, essa meditação mântrica do Mahamantra Hare Krishna em todo o ocidente, inclusive reintroduziu até no oriente também. Você não pode perder. Retalhão de hoje é imperdível. Você em casa já meditou? Sabe o que é isso? Estamos num momento de meditação individual. E eu estou aqui ao lado de Govinda. Tudo bem, Govinda? Tudo bem. Me explique uma coisa. Como se dá esse processo? Utiliza um terço? Eu ouvi dizer que é de um terço, né? Como é que funciona isso? Sim, essa é a forma de se cantar o mantra, né? É a forma individual de se cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? E existem três formas de se cantar o Mahamantra. Essa é a conhecida como Japa, né? Em que nós utilizamos um rosário com 108 contas. Nós cantamos em cada conta um Mahamantra Hare Krishna. Estamos na cozinha do Templo Hare Krishna. Local de concentração, porque alimento é fundamental para uma sessão plena. Tudo bem, Pandava? Tudo bem. Ô Pandava, como se dá a preparação dos alimentos? Então, nós temos uma grande preocupação com a limpeza, né? Tanto no pré-preparo dos alimentos, quanto durante e posteriormente, né? Então, há um foco em organização, né? Porque estamos cozinhando para Deus. E me diga uma coisa, eu vou poder beliscar ou é só na hora mesmo? Olha, a gente pode fazer um suspense e depois a gente pode fazer um experimento, né? Muito obrigado, meu filho. No próximo bloco, vocês vão conhecer a cerimônia do Bajam, que envolve música, instrumentos musicais. É imperdível. Fiquem agora com o intervalo. Vocês de casa estão testemunhando o Bajam, que é uma meditação cantada. São os famosos mantras indianos. Isso realmente eleva o espírito. Para essa sessão, são usados instrumentos muito peculiares. O harmônio, que é aquele acordeon deitado, parecendo um teclado. A cártala, que são esses sininhos que dão esse astral, essa coisa de sonho. E esse tambor, que é a mirindanga. Realmente, é uma massa sonora muito especial. Fiquem agora com o Aldir Blanc, convidando o seu amigo João Bosco. Momento de reflexão. Vamos agora absorver todo o conhecimento. Fiquem com o Ferreira Goulart. Então, lendo o Bajam a Bíblia, como ele é, capítulo 10, intitulado A Opulência do Absoluto, verso número 11. Abriu a cortina do altar. Começou agora a cerimônia do Kirtna, em que todos cantam e dançam para o prazer das deidades. As deidades são as formas de Krishna que estão sendo adoradas nesse instante no altar. É um momento realmente muito alegre, em que todos batem palmas, para afastar os espíritos negativos, as coisas ruins. Fiquemos com o Jorge Maltina. Fugiu um pouquinho da cerimônia para mostrar a vocês esse bazar que funciona dentro do templo Hare Krishna. Aqui você encontra de um tudo. Olha, tem livros de autoconhecimento. Ali são CDs de meditação, com mantras, incensos, luminárias para dar um clima em casa, para orar. Tudo para canalizar com o Supremo. Chegou a hora do vídeo do assinante. Aquele vídeo que você mandou um tempo e esqueceu. Pode ser que passe hoje. E o vídeo de hoje é de dois assinantes do Rio de Janeiro. Alexandre Borges, que não é marido de Júlia Lemes, e de Ricardo Brauna. O nome do vídeo é O Resgate. E é uma animação com bonequinhos Playmobil. Fiquem com O Resgate. Ô meu filho, quanto é isso? E no fim de tudo, o prazer. Sai a praçada, que é o alimento lacto-vegetariano oferecido a Deus. Vulgo merendinha dos Hare Krishna. Eu vou merendar. Semana que vem tem mais Retalhão. Retalhão, olha o povo. Retalhão, que beleza. Retalhão, vamos lá. Retalhão, tá no ar. Olha, quanta gente veio ver. Sejam bem-vindos, entra. Você veio. Olha, a censura liberou. A minha filha de três anos assiste. Retalhão, olha o povo. Retalhão, que beleza. Retalhão, vamos lá. Retalhão, tá no ar.